Falando de moda aqui na Louvre, hoje nós vamos falar da linha masculina da Fórum. Eu tô aqui com a Mames, trazendo grandes promoções. Exatamente, mês de janeiro é aquele mês ótimo pra gente fazer compras, porque tudo em promoção. Então, toda a linha masculina da Fórum, aqui na Louvre, com 50% de desconto. E mais, a partir da segunda peça, você tem mais 10% de desconto. Olha lá, vamos entender, então vamos trazer um modelo pra você. É que a gente tem várias coisas que nós separamos, então tem aqui umas calças muito bonitas, lindas. Que por sinal, essa que custava 389, menos. Vamos dividir por dois, né? Que é a metade. Uma calça dessa, por exemplo, sai 194 reais. Olha que calça linda, gente, com bolso faca. Maravilhosa. Aí, você pega uma camiseta polo, olha que conjunto lindo. Eu acho tão bonito esses tons terrosos. Deixa eu pôr aqui pra você ver, ó. Vamos colocar por dentro, né? Já vamos montar um look aqui bem bacana, bem bonito. Poxa vida. Então, você comprou aqui o look completo. Levando duas peças. Essa aqui tá metade do preço. Essa daqui era 269. Ela também, pela metade do preço, 50% de desconto vai sair por 134. Então, você tem duas peças com 50% de desconto. E aí, na hora que você compra as duas, você tem mais 10%. Então, vamos lá, vamos às compras, vamos entender. Eu comprei uma calça de 389 reais, mais uma polo de 269 reais. A minha compra deu 658. Com metade do preço, a minha compra vem pra 329 reais. Como eu estou levando duas peças, eu tenho mais 10%, menos 10%. Foi pra 296. É desconto em cima de desconto. É muito bom. E ainda por cima, você pode parcelar. Em até 10 vezes, se você quiser. No cheque, no cartão, do jeito que for melhor pra você. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José.